Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks Amaro aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês apenas looks monocromáticos, vocês vão amar, só tem coisa linda Lembrando que eu sou parceira da Amaro e esse mês de março a Amaro te dá 15% de desconto na primeira compra utilizando o cupom Aline Bosco, tá? Então só no mês de março, 15% na primeira compra use o código Aline Bosco, vai correndo lá pra comprar, eu vou deixar as peças todas aqui embaixo, o link das peças, tá? E antes de começar o vídeo, já dá um like, já vai no Instagram, TikTok me seguir, lá a gente fica mais juntinho a gente conversa mais em tempo real e vem conferir o vídeo Gente, lembrando que a Amaro entrega pra todo o Brasil, tá? Se você está em alguma cidade que não tem a Guide Shop Amaro que você pode experimentar as peças, você entra no site, compra, você recebe muito rápido, gente o frete é muito rápido, em alguns casos tem frete grátis também e a devolução também é super fácil de fazer, se você não gostou da peça ou quer trocar o tamanho você entra no site, pede pra devolver, super rapidinho, vale super a pena Vamos começar com este vestido, gente, sério, o que significa esse vestido? É um vestido pliçado azul, não, eu tô passando mal com esse vestido Quando eu recebi eu já pirei, olha que coisa mais linda As costas dele, ó, ele tem zíper aqui, aberto, olha que lindo Amarra aqui E ele tem fogo Essa abertura, gente, não é uma abertura, né, que é cheguei mesmo Mas eu acho que esse vestido dá super pra ir pra um casamento à tarde É, quer deixar, quer tampar um pouquinho, coloca alguma charpa em cima Mas, gente, eu tô apaixonada Tem forrinho também, ó, embaixo Né, super lindo É um longuete Eu coloquei com a sandália Amaro Mas é uma sandália que já mostrei em alguns vídeos pra vocês, tá? Se tiver ainda disponível, eu vou deixar o link pra vocês E eu amei esse primeiro look Fui conferir o preço, tá, gente? É um crepe e tá R$559 E eu usei o tamanho 38 Meninas, estou impactada com este lookinho Verde militar que eu montei Meio puxando aí pra agora, pro outono, né? Aproveitar Que lindo Vai esfriar Vou falar pra vocês primeiro do cropped Gente, olha que cropped mais lindo Olha o tecido dele É um croppedzinho Ele é de chamuá, na verdade É composição de poliéster com poliamida Eu tô usando o P E ele tá R$159,90 Gente, olha A manga bem bufante Olha o tecido dele pra vocês verem Tá vendo? Parece um chamuá Sério Incrível Aí você amarra do jeito que você quiser Aliás, no meu Instagram Eu já ensinei a amarrar a cropped Vai dar uma olhada Gente, essa saia É a perfeição de saia Olha isso, gente Que coisa mais linda Ela é meio evazê Tá? Ela tá um pouquinho amassada aqui, gente Porque ela acabou de chegar E eu já vim gravar, tá? O certo é você deixar no cabide Pra ela desamassar Pra não usar feio, tá? Ela tem elástico aqui na cintura Essa ficou perfeita Essa é a tamanho P Tá R$279,90 Ela imita um couro, tá? Deixa eu mostrar dentro pra vocês Ó Ela é bem quentinha dentro Tá? Esquentar um pouco mesmo, né? Não é tanto de usar no calor E, gente Eu vesti por cima, tá? Porque ela é bem Ela ficou certinha aqui na minha cintura Mas pra passar por baixo Quem tem quadro largo Não adianta Então eu vesti por cima E aí eu coloquei com um escarpãozinho só Básico, nude Que eu acho que vai Fica incrível Essa combinação Se quiser ir trabalhar com essa saia, gente Pode usar Já o escarpão Uma camisa branca Dá pra ir trabalhar super Eu amei isso Eu não estou sabendo lidar com esse look Chiclos que chiclos chiclesas Pra quem não sabe chiclos é chique, tá, gente? Uma dica aí pra vocês Qualquer look que fique Quase com toda a sua pele Nude Que fique parecido com a sua pele É muito chique, tá? Principalmente quando é monocromático assim O look inteiro Da mesma cor Muito elegante, tá? Vou falar primeiro dessa blusa, gente Essa blusa Bem inverno Porque ela é bem, bem quente, ó A gola bem alta Ela tem várias cores Ela é viscosa com poliamida P Eu estou usando a P E ela está R$179,90 Aí acho que tem preta Tem cinza A cinza é linda, gente Vocês não tem noção Se não me engano tem uma rosa, tá? Dá uma conferidinha aqui No link que eu vou deixar pra vocês E essa calça, gente Maravilhosa 100% viscose Olha que linda que ela é Eu peguei a tamanho 40 E essa aqui está R$219,90 Dá uma olhadinha como ela fecha Ela tem zíper Aqui ela tem um zíper E aí você fecha aqui e aqui Então eu peguei a 40 Pra ela ficar justamente, ó Justamente solta Incrível, né? Pra ela ficar mais soltinha, tá? Se você for ver Ela parece aquelas calças Saruel Mas não é, tá, gente? É uma calça que tem Esse envelope aqui na frente E aí, pra ficar tudo monocromático mesmo Eu coloquei o escarpão no pé Que é praticamente da mesma cor Percebam que assim Não é exatamente da mesma cor Seria até um tom sobre tom Essas peças Porém, também você pode usar Como monocromático Pra mim já era monocromático isso Eu amei esse look Meninas, não estou sabendo lidar Com esse lookinho Olha que coisa Mais chiclas Mais chiclas Que chiclas Sério Eu vou falar pra vocês das peças Pra começar a composição, tá? Poliéster Viscose E linho Certo, produção? Certo É, o croppedzinho, gente Eu peguei o M Porque ele é um cropped Um pouco menor, tá? Vocês também? É um cropped Um pouco menor Então o P Eu achei que ia ficar Muito pequeno E esse Tá R$139,90 Ó, tô decorando Todos os preços Pra falar pra vocês Então vocês não tem o que ler E tá vendo? Ele é bem grande aqui Também tem vários jeitos De amarrar, tá? Pra vocês Se vocês quiserem até Amarrar de trás pra frente Depois eu mostro pra vocês Depois desse take aqui E a saia, gente Pra quem não gosta de usar O cropped Acha que essa saia Já é muito aberta Dá pra usar com outra blusinha Mas sério Não tem por que não usar Porque olha Ela é super comprida Ela é longuete, né? Na verdade E tem essa abertura aqui Que fica mais, né? Só que, gente Aperta só um pouquinho Da perna Se você usar a saia Um pouco mais curta Você já tá acostumada A usar assim Agora se quiser Esconder mais em cima É só usar Mas, gente É muito pouco O que aparece aqui, ó Muito pouco Esse look Pra ir pra uma festa Mais uma baladinha Uma festa mais tchã Assim Ou pra andar No calçotão Na praia Você vai ficar linda Ou até pra ir Num restaurante Bem legal também A sandália também É uma sandália chicas Que acontece, gente Como o look Já tá com uma abertura Bastante abertura Sexy e tal Eu decidi colocar Um saltinho Um pouquinho mais baixo É um salto bloco Não é salto fino, né? Já tira um pouco do sexy E aí é um salto bloco Além dele ser Um pouco mais confortável Ele, né? Deixa a peça Também tira mais o sexy Se você colocar uma sandália Tira de tiras De salto fino Mais alto Já dá também Não que não fique bonito Eu amo também, tá? Mas aí Depende da ocasião Depende pra onde você vai E esse é o Um pouquinho vermelho Monocromático Ah, eu tenho outra peça Também vermelha Vou mostrar pra vocês Meninas, eu falei que eu ia mostrar O cropped de uma maneira diferente Coloquei ele pra frente E amarrei ele pra trás, ó Isso pra mostrar a calça plissada Pra vocês, gente Eu já mostrei essa calça No branco, tá? No looks de ano novo Da Amaro E agora eu tinha que mostrar essa Ela está comprida? Está Eu precisaria fazer uma barra aqui Eu meço 1,63, ó Mas ela é toda forrada Tá vendo? Toda forrada Eu tô usando a 38 Ela fecha com zíper aqui atrás Tá vendo? E tirando o comprimento Ela ficou perfeita, né? É linda essa calça, né, gente? Ó Só faltava ser do tamanho certo, assim Então eu teria que fazer uma barra E ela é de crepe, tá? Com posição poliéster Meninas, esse look que eu montei agora Sério Eu tô pirada nele Porque é uma cor elegante Além do look já ser monocromático Ser elegante A cor também é muito elegante Ela fica bem em qualquer mulher Vou falar primeiro do cropped É um croppedzinho É... Composição poliéster mesmo Eu tô usando o tamanho P Aqui você ajusta, ó Pra como você quiser Deixa mais curtinho Ou mais compridinho A alça também dá pra ajustar E eu deixei ele um tequinho mais curtinho Mas também que nem quase não aparece Barriga aqui, ó Porque a calça é super alta E esse aqui é o P E é C, tá? 139,90 A calça, gente É uma calça colchar maravilhosa De viscose com linho Sério Sério Eu pirei Ela tem zíper aqui do lado E aqui você ajusta o cinto Eu coloquei Eu passei mais uma vez o cinto Pra ele não ficar soltando Porque ele tem essa argolona aqui Às vezes dá uma soltadinha E essa é a tamanho 40 Ela ficou perfeita, ó Perfeita no corpo Aí eu dobrei a barra, né? Porque eu gosto de deixar um pouco de pele aparecendo Já coloquei com os carpas Depois se eu tivesse os carpas rosa Ia ficar tudo monocromático mesmo, né, gente? E essa calça é a 40 E tá 219,90 E eu pirei, pirei nesse look Lindo Eu também peguei a 40 Ela tem o cinto igual ao da calça Cinto forrado E está 259,90 E eu também sou apaixonada nessa Agora eu quero saber o que eu faço Porque eu amei as duas Ela tá um pouquinho comprida, né, gente? Eu coloquei um saltinho Ela tá um pouquinho comprida Mas dá pra fazer a barra Estou apaixonada Ela ficou perfeita Olha que linda Eu já tenho a preta dessa Eu amei Amei, gente Eu não tenho o que falar Só vocês olharem Né, Clara? Se a Clara deixar Gente Eu estou chocada Chocada com esse look Vou falar do cropped primeiro Porque ele, ó Ele até que é compridinho Tá vendo como uma cintura alta Com cropped não fica parecendo? Que é cropped É de algodão com elastano, tá? Eu peguei o tamanho M Pra ele ficar também um pouquinho mais solto, ó Ele tem o elástico aqui Gente, sério Chique Zíper Estou apaixonada E esse aqui tá R$199,90 E é, como eu falei, tamanho M Eu tô de sutiã Tomara que caia embaixo Só pra vocês saberem Eu já quero Eu já quero esse look inteiro A saia é igual a verde Que eu não sei pra vocês Também é P$279,90 Quentinha, gente Esse look Dá super pra usar no inverno Se eu quisesse colocar um casaco em cima Um casaco meio sete oitavos também Ia ficar chique demais Sério Eu tô impressionada Eu quero esse look agora O que eu faço? Gente, monocromático preto Não tem como errar Tá? São texturas diferentes Algodão Esse aqui imita um couro Texturas diferentes Mas porém que combinam Que casam, né? Preto a preto, gente Não adianta assim Vai ficar bonito Eu coloquei a sandália no pé Logo Lógico que no inverno Seria difícil colocar uma sandália Mas eu coloquei essa aqui Se tiver disponível Eu vou deixar o preço aí Na tela pra vocês Que também é linda Mas no frio, gente Se quiser colocar aquela bota Que é um pouco mais comprida E a saia sobrepor a bota Fica super legal também Aliás, fiquem ligadas aí Porque o inverno vai chegar Uma salva de sincrito E esse da Amaro pra vocês Meninas, antes de mostrar O último look Já se inscreve Pra não perder nenhum conteúdo, tá? Tem vídeos de looks Vídeos de looks reais E muita coisa por aí Muita novidade Então não deixa de se inscrever E vai no Instagram Me seguir no TikTok também Lá a gente fica mais juntinho Usa meu cupom ALINEBOSCO Pra 15% de desconto No mês de março de 2021 Pras primeiras compras No site da Amaro, tá? Não se esqueça Que a Amaro também Vende produtos de beleza Produtos de casa Que eu vou mostrar pra vocês Logo mais Fiquem ligadinhas, tá? Vocês vão amar E os links das peças Estão aqui embaixo Pra vocês darem uma olhadinha, tá? Gente Este vestido É perfeito Só digo isso Vestido perfeito Não tenho o que falar Esse vestido Ele tem algodão Tem elastano Poliamida É super fresquinho Gostoso Nas costas Que lindas, gente Sério Esse aqui é o P E tá R$219,90 Sério Não tem como errar Quer dar uma despojada? Joga uma jaquetinha jeans Um tênis no pé Eu tenho uma jaqueta verde da Amaro Que é linda também Ficaria linda com esse vestido E Maravilhoso, gente É um vestido led light Se você quer usar com uma sandália Do jeito que eu tô Essa sandália também é da Amaro Uma sandália salto bloco Incrível E se você quiser Também usar com uma sandália colorida Ou com um escarpão Com uma rasteirinha Com um tênis Eu acho que vai com tudo Sério Eu já vou falar pra vocês Que eu quero todos esses looks Pra mim não vou Não vou deixar quieto Não vou deixar barato Porque eu amei tudo Comenta aqui embaixo O seu look favorito Pra mim Ai, gente Foi tudo Mas eu gostei mais Do vermelho Do cropped da saia Do rosa Da calça clochar Com um croppedzinho Do look preto E desse aqui Ai, nossa, boa, gente E o verde Não, eu gostei de tudo Não vou dar Não vou Nomear que eu gostei Comenta aqui O favorito de vocês E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau